E hoje, mais uma vez, vamos brincar de Top 5, desta vez da linha One Man Show. Acompanhe aqui comigo no vídeo. Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui no canal Wesley Dicas. Satisfação estar aqui de volta para gravar mais esse vídeo. E hoje é aquele vídeo de Top 5, assim como eu fiz com o Top 5 Malbec. Hoje vamos trazer a perfumaria importada da casa Jax Bogart e a linha One Man Show. Vamos lá? A linha One Man Show é uma linha que eu gosto bastante. Já fiz vídeo de 5 deles, que são os que tenho. Na verdade, existem 6 ao todo. O sexto perfume é um chamado 24K, edição 24K. Vou deixar aqui a imagem para vocês. E assim, é um perfume que até o momento ele está um tanto quanto raro. e caro também, né? Isso aí atrapalha a gente de arriscar a comprar. Então, são poucas lojas que a gente encontra esse perfume e até o momento não consegui de uma forma, assim, que satisfaça ou que eu acho que compenso. Mas aqui eu vou trazer para vocês os que eu tenho, os que já tem vídeo, que são 5. O Top 5 One Man Show. Pessoal, em quinto lugar, eu quero trazer para vocês, que foi o último que eu adquiri, que é o Emerald Edition, edição Esmeralda. Esse perfume, né, foi o que levou mais tempo para eu conseguir. Também estava, assim, de certa forma, nas mesmas condições que eu citei do 24K, mas hoje ele é relativamente mais fácil de encontrar do que algum tempo atrás. Esse perfume, ele vem com uma pegada um tanto mais fresca, assim, mais leve em relação aos demais da linha. O que pode ser uma coisa decepcionante, uma vez que a gente já está esperando, a gente já tem aquela expectativa de que seja, a cada lançamento, um One Man Show pesado, né? Eu acredito que a linha, ela gera essa expectativa. A linha tem essa proposta, ao meu ver. Então, assim, é um perfume a mais leve. A edição Esmeralda, ela traz esse conceito de verde através de seus acordes mais herbais, como o manjericão, etc. Tem uma parte, assim, uma base de couro, uma parte, assim, de violeta também. É um bom perfume, com certeza é um bom perfume, não entendam mal. Mas, para mim, ele fica em quinto lugar porque, na minha espera, na minha expectativa da marca, e pela proposta que eu gosto da marca, ou melhor, da linha One Man Show, ele deveria ser um perfume mais pesado. E aqui a gente tem um perfume que tem uma concepção mais fresca. É um fresco mais forte em relação a vários outros frescos, mas é, se distancia dos outros nesse sentido. Então, para mim, fazendo o quinto lugar, Emerald Edition. O quarto lugar eu deixo para ele, o clássico, lá da década de 80, One Man Show. Simplesmente, One Man Show, ou como a gente chama hoje em dia, devido aos flunkers, One Man Show tradicional. É aquela estrutura que vocês sabem, que vocês que acompanham nossos vídeos aqui sabem que eu gosto muito dessa pegada oitentista, essa pegada mais couro, mais pinheiro, mais musgo de carvalho, bem amadeirado. E aqui você tem tudo isso. Infelizmente, ele, creio eu, que, assim como vários perfumes oitentistas, ou de décadas mais antigas, sofrem com a famigerada reformulação. Então, o que a gente tem hoje é uma fragrância com um preço muito bom, em relação aos outros, é o mais barato da linha. Porém, esse perfume, ele certamente sofreu mudanças na sua composição, e hoje, ele certamente é mais fraco, porque um dia já fora. Então, para mim, ele é um excelente perfume ainda. Ele poderia facilmente estar em posições melhores, como terceiro lugar, só que, para mim, ele, hoje em dia, com essa formulação que eu tenho, pelo menos, ele peca pela performance. E, claro, aquela história à parte de que depende da proposta, aqui estamos falando de uma proposta pesada. Logo, a gente espera justamente uma performance. Então, assim, ele tem performance boa, ele tem um desempenho legal, porém, ele deixa a desejar em relação aos outros. Mas a fragrância, eu gosto muito da fragrância. Alguns diriam que é uma proposta ultrapassada, para mim, não é. Perfume não tem essa. Perfume tem essa de você simplesmente usar e gostar. Para mim, o One Man Show é um clássico, um perfume muito gostoso, que merece estar na linha, sim. Hoje, ele faz o quarto lugar, mas com muita qualidade e muita presença. Aqui, em terceiro lugar, vem um dos mais temidos, um dos que mais assombram as pessoas, pelo menos, assim, para aqueles que não conhecem, não estão acostumados, é o One Man Show Gold Edition. É tido aqui como um perfume, assim, difícil, desafiador, mas, assim, é saber usar. Para mim, é saber usar. Ele, de fato, eu não vou subestimar, não vou desfazer também do que as pessoas dizem, em certa medida, tá? A gente sabe também que a internet, ou a palavra boca a boca, pode exagerar, pode criar um monstro que talvez nem exista ali, né? Ou, simplesmente, as pessoas não sabem lidar com a fera. Mas aqui temos um perfume bem pesado, bem marcante. Cravo e canela, bem evidente, né? Aquele aspecto de um produto de lojas esotéricas, como o incenso, né? Tem nota de maçã, base amadeirada. Ele tem bastante nota. É um perfume muito rico, bem complexo nesse sentido. E é um perfume, sim, pesado, pesadão. Muita calma, né? Muita calma aí no dedinho louco. E esse perfume vai dar bom. Ele, para mim, é um excelente perfume. Também um dos que tem bons preços, né? Um dos melhores preços também. Não é difícil de encontrar. É um perfume, sim, que você vai precisar de um clima mais ameno. e, como eu já disse e costumo dizer, de muita consciência na hora de aplicar. Até porque perfumes fortes, para quem está usando, pode causar aquela padiga olfativa, aquela acomodação. E, de repente, você pode estar aplicando aí bastante perfume, sendo que já está, assim, exagerado. E seu nariz não sente. Esse perfume pode causar isso. Mas é um perfumaço, né? É um perfume que, para quem se interessa e for possível, é um dos que eu recomendo, sim, mais do que os outros, experimentar antes de fazer a compra. Mas, para você que gosta de arriscar, está aqui um excelente perfume, pesadão, tem presença e tem toda essa complexidade e um perfume bem especiado e bem quente. Tá bom, gente? Gold Edition, fazendo aqui a nossa terceira colocação. Caraca! Existe uma filosofia de vida que diz mais ou menos o seguinte. E difícil não é você escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Muitas das vezes, difícil mesmo é você escolher entre uma coisa boa e outra coisa boa. É um caso para se pensar. É uma reflexão. É até esbarra no que meu amigo Matias, do canal Coentro Alavandado, gosta. É refletir, quer trazer frases. E aqui, eu pensando nele, mando um forte abraço também para meu amigo Matias, do canal Coentro Alavandado. Então, com esse pensamento, eu quero dizer o seguinte. Para a nossa proposta aqui do vídeo, escolher entre o segundo lugar e o primeiro foi difícil. Ainda bem que top 5 não é uma coisa determinante, que não é uma coisa mutável, que a gente não possa optar ali entre um e outro no decorrer dos dias. Mas aqui temos segundo lugar, edição Rubi, Ruby Edition. que perfumaço, gente. Um dos mais agradáveis, creio eu, que para um público geral, para um público assim, massificado, ele talvez seja um dos que melhor se pode arriscar. Assim como o Emerald também, que é um perfume mais tranquilo, ele é até menos complexo. Mas aqui tem uma complexidade no bom sentido. É um perfume muito gostoso, que ele traz não como estrela principal, mas traz nota de oud. vai trazer com evidência o mel, notas amadeiradas, notas incensadas e notas frutadas, né? Bem como a maçã. É um perfume frutado, adocicado. Para mim, não é um doce enjoativo. Folha de laranjeira também, se eu não me engano, ele tem na composição. Então, ele tem todo um aspecto, gente, de um perfume muito agradável, mas com peso, tá? É um agradável com peso. É um perfume que tem presença tem altíssima, altíssima, altíssima fixação na minha pele. Então, assim, até nesse quesito ele é excelente. E é um perfume muito bom, gente, muito agradável. É claro que nenhum perfume, como eu costumo dizer, tem unanimidade em agradabilidade. Então, pode ser que alguém cheire esse perfume ou não sinta emoção nenhuma ou simplesmente ache ele ruim. E tudo bem. Mas, para mim, é um perfumaço, um dos melhores, aquele que dá essa confusão que dá esse nó na cabeça na hora de escolher entre o segundo e o primeiro lugar. Mas, tá aqui, merecidamente, que fosse o primeiro, mas, tá aqui em segundo lugar. Ruby Edition. Vamos lá para o primeiríssimo lugar. Para quem fez a técnica de eliminação, sabe que só pode ser o Old Edition. Perfumaço, perfumaço amadeirado, bastante amadeirado. esse peso todo das madeiras com a nota aqui sim, declaradamente até no nome, a nota principal de Old. E não que seja só ela a protagonista, tá? Esse perfume tem esse aspecto bem amadeirado, um fundo incensado, papiro que dá aquela ideia assim de papel mesmo, né? Como se fosse livros, né? Um cheiro de livro, de biblioteca, ou mesmo estante de livros. É muito gostoso. também performance maravilhosa na minha pele, perfume de grande presença. E ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que eu posso descrever para vocês ao meu modo, que ele é um perfume que ele está... Ele consegue transitar entre uma pegada clássica, Old School, mas ao mesmo tempo um perfume com toque moderno. Então ele tem essa fusão muito interessante para mim. Então assim, ele é bem puxado, assim, bem com o pezinho lá nos anos 80, por exemplo, né? Old School, mas ele tem sim uma maciez nas suas madeiras também, uma maciez que traz ali toda essa composição que em tese seria pesada. Pode ser que seja sim um perfume considerado pesadão para muitas pessoas. Vai depender do olfato e depender também do perfume que se está acostumado a usar. Mas aqui, perfumão fazendo aqui o nosso primeiro lugar nesse top 5 da linha One Man Show. Wood Edition com muita satisfação. Bom, então é isso, pessoal. Valeu demais. Satisfação estar aqui gravando esse top 5. Muito obrigado a você que esteve presente até este ponto do vídeo e acompanhou outras produções, outros vídeos que estão aparecendo aí para vocês. Tá bom, gente? Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, Legenda por Sônia Ruberti